A sessão começou no horário certo. Dois deputados subiram à tribuna no pequeno expediente. Depois disso, a sessão foi suspensa. A suspensão durou 26 minutos. A intenção era ter coro mínimo para que a ordem do dia fosse votada. Tudo isso para evitar que a oposição barrasse mais uma vez a votação em sessão extraordinária e em caráter de urgência do projeto que cria, ou não, a UEMA-SUL. Com 31 deputados em plenário marcando presença, o requerimento foi discutido. A oposição questionou. É cruel e que parlamento nós temos, que discurso nós vamos ter lá fora daqui a dois anos, se não conseguimos conquistar, na verdade, a nossa própria consciência. Então, sou a favor da criação da Universidade do Sul do Maranhão. Acho que cabe aos políticos, sim, criar esses compromissos e procurar viabilizar, concretizar esses sonhos de uma região. Nem mesmo o pedido de vistas feito pela deputada Andréa Murat, já durante a sessão extraordinária, tirou o ânimo pela aprovação do projeto. Nós temos a confiança que amanhã nós teremos as condições aqui na Assembleia Legislativa para votarmos e aprovarmos a matéria do projeto de lei que cria a UEMA-SUL, a Universidade Estadual da região Tocantina. E é de grande importância, exatamente no dia de hoje, milhares de alunos foram às ruas de Imperatriz para manifestar apoio total à criação dessa universidade.